Eu Quero Estar Eu Quero Gritar E Ainda Que Me Falte A Voz Ou Te Dizer Bem Baixinho No Ouvido Agora É A Nossa Vez Vou Marcar No Meu Corpo A Frase Mais Bela Que Existe De Amor E Prometer Nos Meus Beijos Que Só Nos Teus Beijos Eu Quero Viver E Quando Acordares Eu Quero Lá Estar E Vais Perceber Que O Céu Que Tu Procuras Sempre Foi Teu Eu Quero Estar Ao Teu Lado Pra Sempre Relaxa E Deixa-Me Fazer-te Sorrir É Ao Teu Lado Que Eu Me Sinto De Frente É O Teu Só Teu Quero Te Levar Aonde Mais Ninguém Levou Onde O Ar Cheira Flores E As Flores São Espelho De Quem Eu Sou Eu Quero Gritar Ainda Que Me Falte A Voz Aceita Agora É A Nossa Vez E Quando Acordares E Quando Acordares E Quando Tu Eu Quero Lá Estar E Vais Perceber Que O Céu Que Tu Procuras Sempre Foi Teu Eu Quero Estar Ao Teu Lado Pra Sempre Relaxa E Deixa-Me Fazer-te Sorrir É Ao Teu Lado É Ao Teu Lado Que Eu Me Sinto De Frente É O Teu Só O Teu E Quando Eu Te Tocar Vais Ver Que Este Sonho É Real Podes Crer E Quando A Luz Te Apagar Vais Ver Que O Nosso Amor Que O Nosso Amor Vai Brilhar E Quando Acordares Eu Quero Lá Estar E Vais Perceber Que O Céu Que Tu Procuras Sempre Foi Teu Eu Quero Estar Ao Teu Lado Pra Sempre Relaxa E Deixa-Me Fazer-te Sorrir É Ao Teu Lado Que Eu Me Sinto De Frente É O Teu Lado Que Eu Me Sinto De Frente É O Teu Só O Teu Lado Que Eu Quero Estar Ao Pé De Ti Eu Quero Estar Ao Pé De Ti Pra Sempre Ficar E Nunca Mais Fugir Eu Quero Estar Ao Pé De Ti Pra Sempre Ficar E Nunca Mais Fugir Nunca Mais Fugir E Nunca Mais Fugir Nunca Mais Fugir Nunca Mais Fugir Ué, ué.